É claro! Por que você acha que eu sou verde, seu trouxa? Não sei, tem a ver com um macaco raro com uma doença incurável carregando um soro experimental? Ai, mano! Agora é você que tá sendo ridículo! Soros e macacos! Fala sério! Uau! Então você é verde porque era o Lanterna Verde o tempo todo? Não, mano, não! Eu sou apenas um cara verde falso que saiu do anel verde do Lanterna Verde! Seca só! Uh! Uau! Eu nem sou real!